Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aí, estamos vindo aqui na feira. Olha como é que está a feira aqui agora. Você lembra dos vídeos da feira? É assim agora, a gente só fica do lado de fora do coiso aqui para não ficar muito perto. Essa espação aqui agora. Está ali o nosso sinal preferido ali. Porque aqui não, né? Um sinal que eu tinha aí bastante. Está muito estranho assim, né? A gente vai comprar mandioca aqui, cheiro verde. Vamos indo aqui. Será que dá para entrar ali, meu chico? Bora lá ver se está liberado. Acho que está liberado. Bora passar por dentro aqui, dá para ver. Acho que por dentro não mudou muita coisa não. Hoje eu passei para segurar alguém. Está sentado, portanto, está com medo. Não, está tranquilo por dentro. Não tem distanciamento não por dentro aqui. Dia-feira de... Mas está só porque hoje é quarta-feira, né? E nem meio-dia, quando é meio-dia que volta aqui. Vai manter as plásticas aí, protezinha do pessoal. Ia ter farinha, olha. O açougue lá na ponta. O colorau. Colorau, é. Já falei colorau que é proibido? Mas vendi. É igual o calabresa. Olha como é que está agora. Polícia ali... Aqui nessa ponta. A polícia ali. Era nessa ponta aqui. O Michel está atrás dos seus e que veio de o quê? É couve. Couve. Escolha de couve. O Michel quer comer couve. Aqui, é bom que ele tem que se espaçar aqui para andar, porque normalmente as barras que ficam aqui invadindo, a gente fica todo apertado aqui. Ele fica bem ali, Michel. O pastel é que é melancia. 3-0, o pastel aqui. É 3-0 ali, ó. Usar o melancia, pelo menos. Quê? Quê? Derruba sua ponta. Vai do 2-0, esse aqui. É caro, esse aqui, né? E esse aqui? Melancia amarela. Essa. Hoje é quarta-feira, normalmente. Tem mais gente que isso, né? Mas é mais no sábado, meio que é lotado. Mas tá tranquilo. Mas aqui tá cedo, porra, Michel. 10h15. 10h15. Nada pra meio dia que lota isso aqui, pra eles almoçar, tomar açúcar. O senhorzinho ficou aqui, Michel. O senhorzinho tá aí, não. Ele ficava nesse senhorzinho aqui, não? Não, ele ficava ali, senhorzinho. O que é que é mesmo? O couve? O couve. É a folhona. Se tiver a folhona, ele é a folhona. Pega o açougue na guiana. É, aqui tem picanha. É raro, né? Isso é o compra do supermercado, carne. Tem picanha aqui? Tem. Onde ele tá em picanha? Ali, ó, picanha. O couve da picanha tá 16,80. Onde? Picanha, filé, 29 euros um quilo. Tá em português que eu não sei falar uma picanha em francês. Onde é que é a picanha aqui? Tá. Tá. A picanha tá 16,80. O filé tá 29. Um quilo, né? É. É. Aqui, ó. Uma de uma moça aqui é lotada. Aqui o lute de novo. O lute aqui, ó. Lembra do lute também? Toda feira tem um lute. Olha, ó. É tímida, é. A gente tem os outros vídeos, lute. Olha que tá o senhor aqui, ó, do clube. O lute achou. Ok, vou filmar, vou filmar. Tá com a internet, fica famoso. Senhor, por favor, come. Lute achou. Dá um milhão de pacote logo. Tem que comer, tem que comer. Quanto mais? Obrigado, né? O coração dele tá... Ah. Já que deu pra ele. O lute tem outro clube aqui pra gente aqui. Ah, com certeza, tem sempre. Ganha tudo. Olha aí, quem tem amigo tem tudo. Acho que é até couve de graça aqui. Mas seria quanto esses couve? Acho que tem dois. Mas você pode andar só isso, não? Não é assim. Ele é mais? É, foi pouquinho. Mas deu a ver que tá bom. Não, tá assim a feira, tranquilo. Mais sábado tem mais couve lá. Tá tranquilo demais assim. É, meu povo, essa foi a nossa passei na feira, na quarta-feira. A feira aqui, essa feira que é quarta e sábado. Pra comer uns... O que é esse aqui? Sufo de cenoura? Tomar, comer, tomar. É, cenoura com... Então, se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, comente por quê. Valeu. É, tá calor, meu. Vamos ligar aqui esse ar-condicionado. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Até mais tarde. Fui. Coisa boa, viu? Isso aqui é essa invenção, viu? Alenfe, bota aqui no maço aqui. Coisa boa. Gostou do suco? Tem mais gosto de laranja que de cenoura. Eu vou tomar porra, né? Tem mais gosto de laranja que de cenoura. Ah, sim. Tá bom. Sim, ele é cenoura e laranja. Mas a laranja é mais forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.